Iiiiih Vish, 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 vish Hihihih Cai Salve, salve galera Aqui é o Rosy, bem vindos a mais Um vídeo, no vídeo de hoje Eu trago um game novo pra vocês Spirit of the North Galera, essa é a história Dessa vez de uma raposa E não de um lobo, certo? Vamos ver o que tem, vamos ver o que é Quais segredos que guardam esse game pra nós Então assiste até o final e bora jogar Bora lá galera, vamos começar O jogo tá em português, coisa linda De my love Vamos prestar atenção, tomara que tenha legendas Porque o jogo sempre vem sem legendas Uma raposa mesmo, né? Ou será que é um lobo também? Uma raposinha Uma raposinha, uma raposa vermelha Esse jogo talvez seja emocionante Eu adoro esses tipos de jogos Igual, Ebisu Igual aquele game da loba Que eu também, que eu não me lembro Do nome até agora Esse tipo de jogo É muito impactante galera É emocionante São jogos que a gente Vivenciam a história E se deslumbra com os visuais Mas Praticamente É isso, né? O que que tá acontecendo? O que que tem lá no fundo? Olha uma fumaça Olha lá O que é isso? Uma fumaça estranha vermelha Olha que lobo louco Não, raposa Raposa, não é lobo não Raposinha vermelha Capítulo 1 Ele não vai lá Não vai uivar, cara Fora de achar que é a loba Você não tá com a loba mais A loba acabou A loba foi no outro Olha a raposinha Que bonitinha Bom galera Vamos lá A gente já tá com o controle Já da raposinha Certo? Ela pula Ela Só pula Só Eu acho que ela só pula Só por enquanto Ela late Aparentemente ela late Mas ela não corre Ela não corre não Ela provisca Não corre não Ela só pula Eu acho que ela só pula Por enquanto Vamos lá A gente vai abrindo Espaço No gelo Eu queria que ela corresse A loba corria Pra caramba Talvez Tá vibrando Aqui O que é isso? O que é isso? Vai ensinar pra nós Que Quando corre Acho que vai ser agora Dar um sprint Ela faz alguma coisa com o Y Que tá vibrando tudo Eita Pega Onde que a gente vai chegar aqui Bom Acho que pra ir pra aquele lugar ali Mostrou essas pedras No caminho Então vamos pra aquele negócio ali Aquela fumaça ali Essa raposinha aqui Ela talvez seja uma raposa deusa Sabe? Tipo Okami Que o Amaterasu Reencarna Dentro daquele cachorro Né? Transformando ele num deus Talvez seja isso Eu não sei Eu só queria saber Por que ela não corre A gente vai demorar tanto Pra chegar ali Olha que bonito Cara Esses blocos de gelo Terríveis Olha A caverna de gelo Esse jogo aqui Galera Quer dizer A maioria desses jogos Eles não tem Eles não tem inimigos Ele é feito só pra contemplar Só pra curtir mesmo O visual e a história O que que tem aqui? O que que é isso aqui? Nossa Tem uma pessoa morta aqui Ah Aqui ó Meu chacalda Que isso cara? O que que tem aqui dentro? Não tem nada Tem alguém morto aqui Cara Que isso cara? Nossa Tá maluco Aqui eu ando Não sei por que que eu ando Deve ser Pra passar por alguma parte Stealth Né? Stealth Quem não sabe Stealth É A ponta dos pés Né? Buraco Liga Nossa Eu pego as coisas Olha que legal Será que tem que bater No raio de sol? Oh Não Grudar isso aqui Lá Não Não é nisso Não Eu vou voltar lá E tentar interagir Com aquele cara lá Que esse Takap Joe Aqui Desse Cajado Pra ele Vamos ver o que ele faz Lá Aquele bicho Olha Tá pegando fogo Olha Olha Nossa Eu dei a vida Pro espírito Tá Pega 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 velho Eita Que loucura Olha Que que é isso Não entendi Descobri alguma coisa ali Caramba Que loucura Cara Eu Libertei a alma Do Cara Finalmente Finalmente Eu libertei a alma dele Olha Olha que legal Cara Muito legal Né galera Vocês gostam desse tipo de jogo Tô pensando em trazer Abzu de novo Uma segunda temporada O que que vocês acham Abzu já trouxe uma vez Logo que lançou E foi muito da hora Cara Tô precisando trazer de novo Reviver as séries antigas Que a galera gostava Né Inclusive galera Deixa aí A sugestão De série Que vocês gostavam Que vocês querem ver De novo Refeita Né Olha que legal Olha que legal Ah que legal Isso Brinquedo Do velho Brinquedo Raposa Raposa Olha que aquilo ali Vixe mano É uma raposa Um espírito De uma raposa Acorda Acorda Eu fiz uma amiga Fiz uma amiguinha Tem uma amiguinha agora Pra brincar com nós Olha Olha Nossa Você é ninja hein Oh louco Eu quero esse poder também Me dá esse poder Me dá esse poder Já tem um caminho aqui Que eu sou curioso Vou ver o que que é Pode ser um coletável Mas eu acho que a caminha Que era a caminha Pra descer mesmo A gente não ia descer Lá por cima né Véi Lá por cima Lá era um Olha aquela aqui Ela tá aqui de novo Oi Oi raposa Onde você vai Nossa Caraca Véi Agora ferrou Eu não consigo subir Deixa eu ver Ah não Dá pra subir aqui Já consigo pular ali Cara Minha raposa não corre Ela tinha que correr Tem tantos botões No controle Pra ela Ela não correr A raposa corre Raposa corre pra cacete Vixe Não consigo não Cara Será que eu consigo Galera Ah Nossa Ainda bem que eu caí na água Pelo visto a água Tá quentinha Caraca Véi É Mas não dá pra subir ali não Cara Nossa Cadê agora Como é que eu subi ali Aqui Achei o caminho Ah Achei Não dava pra dar aquele pulão lá mesmo não Oi Ah Não Caraca Onde que ela vai Foi lá fora Ai Galera Eu vou ficar quieto Às vezes Ai Mergulho na água Ai Ainda bem que não tem dano Que eu caí na pedra agora Eu vou ficar quieto Às vezes Porque esse jogo Ele é assim Tá Ele é um jogo Pra gente É Sentir Não adianta eu ficar comentando Em cima Que os meus comentários Vão deixar o jogo mais legal Não Vão deixar o jogo pior Esse tipo de game Ele é Pra gente Sentir Beleza Inclusive Eu acho que o certo seria jogar Ele mudo Quando será que ela foi Ah lá Em cima Na cachoeira Olha que bonita Bonitona Tem que dar a volta Pra pegar ela Passou por dentro de mim Agora ela não tá correndo Ela tá andando de boa Boa Vamos seguir Vamos ver onde ela vai levar As amiga Agora eu corro Agora sim Graças a Deus Nossa Não tava aguentando mais Andar daquele jeito Nossa Que lentidão Ai Eu fico cansado Nossa Fico cansadão Nossa Ela pulou lá Caraca Maluco Doideira Descorreguei Conseguindo Oi amiguinha Quer ser minha amiga Você voa Você é muito irada Quero andar com você No recreio Eita Que isso Vai escorregar Tudo aqui Vai escorregar Muito Pode ser Será Ano Ataccio Caraca O que será que é Essa raposa Nossa Olha o tobogã Agora Ela tá assustada Caraca Que loucura É É É É Que vai ser Só Ambiente No gelo Engraçado Que ela fica Assustada Tô descendo Cara Nem vi mais A alta Raposa Tô descendo aqui Será que a raposa Não era É pra esperar A raposa Eu não sei Cara Tô descendo Bom Vamos continuar Descendo Galera Acho que se não fosse Pra descer A gente não Poderia Tem dois caminhos Cara Mas eu não vou Pra esse daí Não Tem dois caminhos Não sei qual Que é pra pegar E eu não sei Se podia Descer Também Porque a Outra Raposa Subiu Subiu Não aparece Mais Será que não Era pra gente Descer Tão rápido Assim Bom Acho que o jogo Não vai bugar Não Essa areia Preta Bonita A música Mudou Eu acho Que tá Normal Bom Vamos lá Salvando Cara Que lugar Gelado Que lugar É esse Opa Que isso Uma vira de gnomo Que isso A loba A loba Achei a loba Olha Que lugar É esse Tem que libertar Outro 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 Corpo Tá aqui Aí Olha Eu libertei o corpo Na frente dela Agora sim Entreguei o cajado Cadê ela Nossa Dá nem pra ver Meu Deus Dá nem pra ver Ela é muito Transparente Olha lá Vamos lá Parece que copia Meus movimentos Mas eu canso Eu canso Nossa senhora Precisa correr Tanto assim Também Não Oh meu Deus Caraca Ela some Na parte Branca Não dá nem pra ver Tá lá Na frente Eita Tá O que é que fazer Será Bom Não sei Ela tá latindo Aí Vambora Eita Pega Eu não sei Eu não tô entendendo direito O que tá acontecendo Cara Tô seguindo A gente vai cair Será Hein Olha 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 Milhão Cara Nossa senhora Eita Caraca Que lugar lindo Caraca Meu Que jogo lindo Olha Isso Galera Deixa eu Ir andando Olha Que legal Cara Que que é isso Cara Que legal Isso daí Cara Nossa Tô espirrando Cara Coitado Que isso Nossa Tô espirrando Muito Nossa Eu desmaiei Jesus Será que eu morri Cara Morri de respiado Meu Deus Como que é Lobo Como que o Raposa Quando o pau morrer Ela é o personagem Principal Tá Pega Eita Rasqueira Caraca Maluco O jogo Jogo é doido Nossa O que que será Que tá acontecendo Galera Mostrou em pé Agora mostrou Deitado Que doideira O jogo Não sabe o que que mostra Acorda Raposinha Acorda raposinha Aí ó Mostrou assim Cortou pra lá Cortou pra cá Capítulo 2 Caraca Eu não morri não Eu pensei que tinha morrido Vem O que que são Essas coisas O jogo Tá um pouco Bugado Ainda Talvez Ele tenha Alguma atualização Pra melhorar Eu vou Eu vou Salvar Aqui Eu tô com a pata Quebrada Meu Deus Eu não morri Mas doeu Bom Salvei aqui E vamos continuar O próximo episódio Galera Se vocês gostaram Do jogo Se vocês querem saber O que vai acontecer Com a nossa Raposinha vermelha Que história é essa E quem é essa Raposa espiritual Ali ó Querem saber O que vai acontecer Nessa história Eu fiquei intrigado Normalmente Esses games São muito tocantes Galera Eles são muito É Vocês acham assim Ah Não tem Chefe Não tem nada Que jogo chato Não é não galera Normalmente No final assim Eles fazem a gente Se emocionar Então convido Todos vocês A assistirem Essa série Até o final Certo Espírito do Norte E espero que vocês Se emocionem também Porque a maioria das vezes Eu me emociono Beleza Então deixa seu gostei Se inscreve no canal Deixa seu comentário De qual série Antiga Que você gostaria Que voltasse E é nóis galera Um grande abraço E Valeu